Nenhuma mulher me basta, mesmo que se meta a besta, mesmo que se finja a casta. Venha rindo numa cesta, haricris na puta ou rasta. Dê-me prazer, reza, êxtase, chegue quando o mal se afasta. Nenhuma mulher me basta. A não ser esta, assim é esta. Que traga ouro na testa, deforma a disforme pasta. Seja a única que resta, de matéria que não gasta. Tenha gestos sem arestas, arte na festa nefasta. Trigo por pão, luz na fresta, nenhuma mulher me basta. Fedra, medéia, jocasta, a cachorra da moléstia. Peste que me arrasta, cura pra minha imodéstia. Couro de anja, pele de ginasta, pôr do sol que resta. Sou sozinho, a vida é vasta. Nenhuma mulher me basta. E aqui, aquele festival semanal de generalidades. O contraponto de tudo por quem não é especialista em nada. Eu sou Luciano Correia e hoje estou aqui com Amaral Cavalcante, Carlos Cauê e Jorge Cavalho. O contraponto está no ar. Olha aí, começando o contraponto nesta quinta-feira, 18 de setembro de 2013. Hoje aqui com Amaral Cavalcante, com Jorge Cavalho e com Carlos Cauê. Eu começo o programa com uma nota triste. Faleceu agora, hoje pela manhã, a jornalista, a sergipana Silmara Madureira. Uma pioneira da televisão sergipana, jornalista, morou muitos anos depois em Nova York e agora estava residindo já há um tempo no Rio de Janeiro. Eu começo com você, Amaral. Que perda, né, Amaral? Muito grande. Eu estou profundamente abalado porque Silmara era uma pessoa muito querida. não somente por mim, mas por todo mundo da minha vida. Ela era de uma geração anterior, né? Era bem mais nova, evidentemente. Mas Silmara, o que Silmara tinha? Era um espírito empreendedor. Ela nasceu para ser produtora. Ela era jornalista, naturalmente teve programa de televisão. Sim, sim. Mas era uma grande produtora. Silmara ainda menina, acho que na década de 70, na década de 80, 70, ela produziu com o Silvinha Leite e com a Eliane Moraes um seminário de literatura em Sergipe, Eorex Sergipe, não é o Sergipe de hoje. Ela trouxe simplesmente Enfio, Fausto Wolff, Ziraldo, Gilberto Gil, Afonso Romano de Santana, fez com que todas essas cabeças, que eram naquele tempo as maiores cabeças pensantes do país, em termos de jornalismo e de arte, convivessem conosco aqui durante toda uma semana. O que, convenhamos, foi muito mais importante do que o próprio seminário. Porque o bar, a conversa, a convivência, os namoros, por que não dizer, então nos fizeram os íntimos e a gente ganhou muito com isso. Depois, Silmara Madueira, depois Tautscher, foi para os Estados Unidos, lá era representante do Fantástico, ela produzia... Produtora do Fantástico. Produtora de matérias para o Fantástico. E depois de algum tempo retornou ao Aracaju. Silmara, era uma... a casa de Silmara... Ele voltou para o Rio. Foi para o Rio, é certo. A casa de Silmara, no Rio de Janeiro, era muito bem frequentada. Basta dizer que eu, por exemplo, conheci na casa de Silmara, Jorge Maltner. E não conhecia assim de apresentar, não. Convivi, tivemos noitadas, vamos dizer assim. O da nota só. João Gilberto. Eu digo o da nota só. Veja só, Amaral, como ele se refere a João Gilberto. É, conheci Clementina de Jesus. Aquele do violãozinho. Um prazer enorme, conheci Clementina de Jesus. E aqui em Aracaju, vindo pelas mãos de Silmara, conheci Nelson Cavaquinho, que inclusive passou uma grande noitada em minha casa, uma noitada histórica, que todos nós nos lembramos até hoje. De modo que ela foi importantíssima para a geração dela. E de repente, é tão... Eu não sei, com a idade que estou, ainda não me acostumo com isso. Eu estou em casa, de repente, chega a notícia, Silmara morreu. Como? Não, não é possível. Jorge, você também ficou triste, né? Muito triste, porque eu conheci Silmara, né? Eu, nos primeiros anos da vida juvenil, Silmara, uma menina morando ali na Avenida Simeão Sobral, ali no bairro Santo Antônio, que era uma região onde eu também convivia e frequentava muito. E depois conheci já a Silmara, eu trabalhando na Secretaria da Educação do Estado, como jornalista, e Silmara namorando o Jorge Lins, fazendo teatro no Grupo Raízes, e uma figura, assim, que irradiava a luz, inteligência, simpatia. Uma das mulheres mais bonitas que eu conheci naquele período. Eu achava a Silmara, no início dos anos 80, uma figura fascinante, encantadora, sedutora. Essa era a imagem que eu tinha de Silmara. E ela cumpriu essa trajetória de jornalista aqui na TV Sergipe, depois jornalista no Rio de Janeiro, depois jornalista em Nova Iorque. Voltou e sempre que reencontrava a Silmara, era uma oportunidade de uma conversa inteligente, de uma conversa dessas que você consome horas e não se cansa. Calma aí, você já conheceu uma quadra mais adiante. Eu já conheci o mito, na verdade, de Silmara. E depois conheci pessoalmente o mito em 98, na campanha de Albano Franco. Quando Albano Franco foi candidato, eu coordenava a parte de marketing da campanha dele. E a Silmara veio também, me parece que ela tem uma ligação muito grande com o então senador Albano Franco, e também participou da campanha. Enfim, foi um momento em que eu conheci, ela mais não conhecia. Ela trabalhou na Confederação Nacional da Indústria. Da indústria, né? Exato. Conheci o mito e depois a mulher atrás do mito. Muito bem. Eu queria, Cauê, vamos agora para o nosso mundo da vida, o STF, mas antes disso, eu fiz questão, porque hoje o passo faltou, como vocês evidentemente já viram, e eu vim substituir, eu quis lembrar o saudoso contraponto lá, da saudosa também TV Cajú, onde o programa começou. Então, tem um VTzinho aí que lembra o Contra de Outros Anos. Elinho, põe... Olá, pessoal. Semana farta, a que passou na continuação do grande show da vida. No comando da cena, o próprio espetáculo, Silvio Santos. Em Aracaju, uma semana inteira de cultura popular. O teatro de Ariano Suassuna e a prometida volta do cinema de arte. Na vida real, política graúda e miúda para todos os dois. Aqui com a gente, Amaral Cavalcante, Antônio Passos e Carlos Cauê, começando o Contraponto. O primeiro de setembro, mês do troca-troca dos partidos e da primavera. Voltamos em um minuto. Começando o Contraponto e começando também uma semana que esperamos sem drama e sem sequestro. Porque nesta semana que passou, a vida imitou a arte, não? Por quê? Rapaz, é o seguinte. Eu acho que desde a morte de Tancredo Leves, que o Brasil não tem um tema tão unânime discutido em todas as vielas, becos e escritórios e em todo tanto desse país. E foi esse sequestro que teve lances cinematográficos, né? E questões que estão em bocas de Matildes em diversas nuances. Por exemplo, o menino é de uma classe social, né? E convive com a filha de um milionário. É um país maravilhoso que permite essa convivência. Convive na igreja com a filha de um milionário, né? Ela, só um pouquinho, me pareceu que ela foi um pouco até ingrata com o pai, né? Que despejou 500 mil reais na mão de um bandido para salvar a filha que sofreu como qualquer pai, que teve problema de hipertensão durante a semana de sequestro. E quando ela aparece na sacada, lá da casa, fala que o pai precisa ter mais coração que os capitalistas, que os governos e tal. Inclusive, diz que o pai precisa ter Deus no coração. E o pai, na verdade, tem Deus no coração. O Silvio Santos é judeu. Escutando você falar isso, eu penso o seguinte, da mesma forma que nós assistimos na televisão, escandalizados, né? Alguns exemplos do fundamentalismo islâmico, me parece que as igrejas evangélicas, elas aqui, né? No Brasil, que é a realidade que eu conheço, elas também exercitam um certo fundamentalismo. Inclusive, que se revela até na proibição a determinadas roupas, há hábitos muito rigorosos do ponto de vista ético e há uma presunção até certo ponto perigosa de que você estaria na religião da verdade e que as outras estão fora disso. Tanto que a filha se refere a Silvio Santos como uma pessoa talvez que não tivesse Deus por não ser da mesma religião apenas. Uma coisa interessante, acho que esse episódio do sequestro da filha de Silvio Santos deveria ser assunto para as salas de aulas de comunicação. Porque aí é um exemplo claro do que se chama hipermediatização, a espetacularização da notícia. Ou seja, a notícia que não é mais a notícia, a notícia que é espetáculo e a nação inteira assiste como espetáculo e a televisão faz exatamente esse papel. Nós vimos isso também por exemplo no enterro de Ayrton Senna onde a nação também se curva a esse tipo de coisa. Na morte do Leonardo. Na morte de Leandro. Quer dizer, hoje a nossa sociedade ela vive tão influenciada pela mídia que a nação inteira para por conta de fatos como esse. Salve, vamos sair do mundo de lá para o mundo de cá. Depois do intervalo nós vamos tratar da abertura ou fechamento do comércio aos domingos. um assunto que nos referimos no programa anterior e por falta de fatos não conseguimos discutir. Daqui a um minuto. Sessão retrô do Contraponto. Tempo que Cauê tinha uma barbicha e que Amaral tinha uma... Belo tupete. Belo tupete. E que você era magro. Só para falar nisso. Saudades à parte. Deu saudades, né Cauê? É, saudades à parte. Pois bem, um pouco para esquecer um pouco a tristeza. a nota triste de hoje que foi a morte de Silmara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.